O desafio do pastor Zaqueu Gurgel, ele está ofertando então este terno, né, está ofertando então duas camisas, está ofertando sapato, meia e cinto, um conjunto completo aí bonito para quem ofertar 800 reais em uma única vez. Vamos ver quem está na linha, vem de lá pastor Alexandre. Vamos atendendo o nosso ouvinte, alô. Alô, tudo bem? Tudo bem, com quem falamos? Gabriel. Como? Gabriel. Gabriel, fala de onde, Gabriel? Fala de Cuiabá. Como? Cuiabá. Cuiabá, pode falar, Gabriel. Eu queria mandar todo mundo tomar no meio do... Poxa vida, sem palavras, irmão, bota um hino aí, bota um hino aí. Tchau. Tchau. Obrigado.